Mais uma vez, então eu quero pedir, né, com todos os lives eu faço, pedir a você pra começar a compartilhar esse vídeo que vai ser assim de extrema importância, tá? O assunto de hoje pra começar será, estou preparado pra comprar o meu primeiro imóvel? Eu estou, você está preparado pra comprar já o seu imóvel ou não está? Então você vai descobrir hoje comigo, tá? A gente vai estar conversando aqui um pouquinho sobre isso. E você então logo no final desse vídeo vai saber se você está realmente apto a comprar ou se você não está, tá joia? Também estarei trazendo aqui pra conversar um pouquinho com a gente o Luiz Mendes, tá? Ele é uma pessoa que eu conheci recentemente, tive um prazer de conhecer recentemente. E gente, olha, ele vai estar falando sobre água do bens, mano. Um assunto assim muitíssimo importante pra toda a comunidade, todos nós, inclusive eu, né, que tenho minha casa própria. Então você, às vezes, mesmo se você não tem sua casa própria, você mora de aluguel numa residência, pra você também seria, seria assim, de muita importância esse vídeo de hoje, tá? Esse assunto de hoje. Então o Luiz vai estar com a gente. Comece aí então a compartilhar com seus amigos, seus familiares, tá bom? Pra poder entender um pouquinho como é o bens, o que acontece no bens. Então, agora atualmente, na época do inverno, aonde a gente está começando a entrar pro spring já, né? Então a neve está começando a derreter, então muito úmido lá fora, muita água, né, no terreno, né, no seu backyard e tudo mais. O que acontece? A água, muitas vezes, não tem pra onde ir, então o que ela faz? Ela vai descer pra fundação da sua casa e muitas vezes podem entrar no seu bens e inundar o seu bens, né? Então a gente não quer que isso aconteça pra sua casa, ok? Você exatamente não quer que aconteça isso na sua casa. Então por isso que estou aqui hoje, estarei trazendo esse profissional aqui, gente, o Luiz, pra poder conversar com a gente um pouquinho sobre como prevenir, talvez, o que fazer, ou se talvez entrar água no bens, mano, o que você pode fazer, que número contatar, como você pode ligar pra ele ou pro seu seguro, como seria, né, a situação. Então ele vai estar explicando pra gente passo a passo sobre esse assunto tão importante, tá bom, gente? Então vamos lá, comece então a entrar e comece também a fazer suas perguntas, ok? Então se você está pensando em comprar o seu imóvel, preste bastante atenção porque eu vou começar a falar sobre esse assunto importante aqui e se você tem alguma dúvida sobre imóveis nos Estados Unidos, compra, crédito, financiamento, vocês podem começar então a fazer essas perguntas pra que eu possa ler aqui em alta voz e poder responder pra vocês da melhor forma possível, tá bom, gente? Então, mais uma vez, o meu Facebook, né, é Wilton Marcia Peçonha, R-E-A-L-T-O-R Marcia Peçonha, a corredora, né? Marcia Peçonha é a minha página, então a minha página tá lá, eu tenho muitos servidores na minha página, mais de 204 mil servidores na minha página e você também, se quiser participar lá, entrar lá e dar um like, né, seja bem-vindo a curtir a minha página pra que sempre você seja notificado de assuntos, né, excelentes como o de hoje, né, sobre compra de imóveis, arroba e tudo mais. Então, gente, toda vez que você, que nós entrarmos aqui ao vivo, você será notificado, né, sobre esse live e pra poder assistir, então, ou talvez se você não puder assistir na hora, vai estar guardadinho lá pra você poder assistir depois, tá bom? Tem também o meu Instagram, né, que é Marcia Peçonha, gente, como sempre, Marcia Peçonha, Peçonha com dois S's, tá, não é cedilha, Marcia Peçonha com dois S's, então também tem lá, vocês podem me seguir no Instagram, tá, então, normalmente, quando eu faço meus lives, eu faço no Instagram, eu faço no meu, na minha página do Facebook e também no meu canal do YouTube, também que é Marcia Peçonha, tá, Peçonha com dois S's, então, gente, todos os vídeos que eu faço aqui, toda semana, eles ficam gravados nas minhas mídias sociais, tá, então, vocês podem depois assistir, tanto no YouTube, como no Facebook, como também no meu Instagram, tá, então, fiquem ligadinhos, tá, se você ainda não entrou no meu canal do YouTube, vai lá, vai lá conhecer um pouquinho os vídeos que eu comecei a fazer lá atrás, gente, olha, tem assuntos pra, pra muita, muito, muitos dias que vocês assistirem, tá, então, de muita relevância pra vocês que estão pensando, talvez, em comprar um imóvel, ou se vocês querem ver a beleza de uma casa aqui nos Estados Unidos, pra você que tá no Brasil, quer conhecer mais sobre as estruturas aqui, né, os imóveis, né, a divisão das casas, como acontece, tudo isso tem lá no meu canal do YouTube, então, toque lá no sininho também, pra você que sei, pra que vocês sejam notificados dos vídeos, né, que eu estarei fazendo, por aí vai, gente, então, vamos lá, então, vamos começar, tá, e eu quero pedir, então, a minha equipe de marketing aqui, que tá comigo, quero agradecer primeiramente a cada um deles que estão aqui comigo, né, me ajudando nesse live, e que possam me fazer, então, as perguntas, comentarem as perguntas, tá, gente, então, vão fazer uma pergunta que eu preciso das perguntas de vocês, pra mim é importante, tá, que vocês perguntem, vamos lá, então, gente, então, como saber se eu estou preparado pra comprar o meu primeiro imóvel? Ok, já mencionei aqui anteriormente sobre o crédito, né, que é de suma importância pra você, né, o seu crédito, o seu credit score, ok? Então, como é que você começa com o seu crédito, tá, você pode abrir um cartão de crédito de lojas pra começar, tá, se você não tem cartão de crédito ainda, então, você começou aqui, entrou em sua vida há pouco tempo, não tem crédito, não sabe como fazer, primeira coisa, é começar a aplicar pra cartões de Macy's, cartão, tudo tem lojas de roupas por aí, tá, e você vai começar, então, a receber esses cartões, também, de cartões baixos, né, de 500 dólares, vai aumentando pra mil dólares, 12 mil dólares, 13 mil dólares, de repente, conforme você vai usando esses cartões, você vai criando crédito, logicamente, e as companhias de crédito vão começar a te fazer convites, né, através de cartas, pra você aplicar pra cartões de crédito, então, aí você começa, talvez, a receber cartões do Visa, Mastercard, né, e por aí vai, então, você começa, então, a establish, né, a construir crédito dessa forma, ok, seria um dos, uma das formas de você criar crédito, outra, outra forma também seria o prepaid card, tá, você vai no seu banco, e você vai lá, e você tem a conta bancária, vamos dizer, no bankamento, ok, tem sua conta lá, e você vai lá e pede pra eles uma, um prepaid card, ok, eles vão te falar, ok, você quer colocar quanto no cartão, você vai lá, 500 dólares, mil dólares, ok, você coloca esse valor no cartão, e vai usando esse cartão devagarinho, ok, e daí você vai criando crédito, agora, essas duas formas que eu mencionei aqui agora, gente, são formas mais devagar, ok, são mais lentas, pra você poder criar o seu crédito, tá, então, você não vai criar crédito, de repente, de um mês pro outro, a pontuação subir, você já está com a pontuação de 650, 700, o que é que seja, a forma mais fácil de você realmente criar um crédito rápido na América, seria de você ter um amigo ou parente, tá, que já tenha crédito, tá, está aqui, ao nome dele, né, ao cartão de crédito dele, pra que você, então, pegue toda a pontuação de crédito dele, para você, tá respondido assim, então, tá, é fácil, você arrumar o cartão, e você, então, automaticamente pegar toda a pontuação de crédito dele, para você, tá bom assim, então, mencionei os cartões de crédito de lojas, tá, os pre-paid cards, e também, de você adicionar o seu nome a um cartão, tá, de um amigo ou de um familiar, ok, e como você usar esse cartão, então, ok, então, você às vezes pensa, ah, mas, Marcia, vou usar o cartão, como é que eu uso esse cartão, o que eu falo para o cliente sempre, é de você usar esse cartão, para onde você for, botar gasolina no carro, uso o cartão, vai comprar, vai no shopping shop, fazer, comprar comida, uso o cartão, vai comprar roupas, uso o cartão, então, você sempre usar o cartão, cada dia, tá, mas nunca exceder 30% desse cartão, ok, porque os bancos, eles vão olhar isso, tá, então, 30% do cartão, você não pode exceder, tá, bom, e outro detalhe importante, uma vez que você já estabelece o crédito nos Estados Unidos, está pensando em comprar o seu imóvel, você não pode, gente, é continuar abrindo vários cartões, ou então, fechar cartões, ok, uma vez que você já criou o crédito, vamos dizer que a pontuação sua já esteja em 640, 650, 700, então, chega, ali você não abre mais cartão, não fecha mais cartões, tá, porque se você ficar naquela de abre cartão e fecha cartão, você acaba que a pontuação sua cai de novo, tá, então, mais um detalhe, 30%, não exceder 30% do valor, tá, e também não abrir e fechar cartão depois que estiver já com, né, estabilizado o seu crédito, ok, então, tá, você já tentava ter o crédito certinho, então, agora você está podendo já começar a aplicar, né, para fazer o financiamento de casa, então, você já é considerado o first time one buyer, né, o comprador de primeira vez, então, vamos lá, o comprador de primeira vez, o que vai precisar, o que você vai precisar para comprar seu imóvel, tá, o mínimo de entrada atualmente é de 3%, gente, ok, 3%, então, vamos precisar dos 3% na sua conta, ok, então, esse dinheiro não pode estar debaixo do colchão, ele não pode estar no Brasil, ok, então, é ideal que você já traga esse valor, se é que está no Brasil, talvez você vendeu um imóvel no Brasil, ou talvez os seus pais vão te dar de presente, é bom que esse valor já esteja aqui para você, por quê? Porque quando você vai pegar o seu financiamento, o banco que vai te estar financiando, ele vai querer saber, você tem entrada 3%, 5%, o valor que você está considerando, esse valor vai ter que estar na sua conta bancária, tá bom assim? Então, se você for self-employed, se você trabalhar com a conta própria, vamos precisar dos seus últimos dois anos de declaração de imposto, normalmente, tá, dois anos de declaração de imposto, ok, do contrário, se você não tiver os dois anos, que seja um ano, mas para self-employed, uma pessoa que tem a companhia própria, podemos fazer com um ano, ok, mas se tiver dois anos, melhor ainda, tá, jóia? Se você não for self-employed, tipo W2, né, no caso, W2, a gente vai precisar do seu face-ups, ok, que seria o contra-cheque seu de trabalho de 30 dias, então, se você recebe semanal, vamos precisar dos quatro, até quatro semanas, né, de cheques que você recebe na sua companhia, se você receber, por exemplo, de duas em duas semanas, a gente vai precisar de dois cheques, ok? Então, os 30 dias de cheque do seu trabalho, a gente vai precisar também, ok? E outra coisa também que a gente precisa seria o close-in-coste, ok? Então, o close-in-coste é algo que você vai precisar pagar, ok? Só que o close-in-coste, a gente tem a vantagem de poder adicionar ao seu financiamento, tá bom? E o close-in-coste, no caso, seria mais ou menos 2% do valor da compra, ok? Então, 2% do valor da compra seria mais ou menos o valor do seu close-in-coste, ok? Então, tá aí, os 3% de entrada, tá? Pra quem é first-time, não vai, ok? O dinheiro tem que estar na sua conta e isso vale pra single family, pra multifamília e também pra apartamento, tá, gente? Então, qualquer tipo de imóvel, o comprador de primeira vez, ele pode comprar com o mínimo de entrada até 3%, tá? Tem aqueles que falam, ah, sem fazer, oferecemos 100% de financiamento, ok, sim, às vezes acontece de ter, sim, o crédito, seu crédito tem que estar, sim, excelente, tá? Todos os requisitos você que está preenchendo direitinho com o banco, porém, é mais custo pra você, tá? Porque você quando faz um financiamento 100%, ele sai mais caro pra você, tá, jóia? Então, é aconselhado você fazer 3% mínimo ou talvez 3,5%, 5%, aí você faz como você achar que daria pra você, tá bom? Então, gente, olha, peço a vocês, então, pra poder realmente ficar aí compartilhando esse vídeo, tá, jóia? Eu vou continuar falando aí pra vocês, então, sobre a conta do imóvel nos Estados Unidos. Então, se você tiver pergunta, comece a fazer, tá, as suas perguntas, ok? Ok, então, vamos lá, então, agora, pra quem está querendo comprar, para investimento, ok? Para investimento, então, se você está pensando, vamos dizer que você comprou o seu imóvel ou uma single family, tá? E hoje você ia comprar, então, a sua segunda moradinha, né, a sua segunda casa, né, no caso, a sua propriedade de investimento. Então, você, agora, se você comprou uma single family, pra você comprar a propriedade de investimento agora, você vai precisar de dar 20% de entrada a 25% de entrada, ok? Porque você começou com uma single family. Agora, se você começou, no caso, com a multifamília, você pode comprar uma segunda casa agora, que seria, no caso, uma single family, dando os 3% de entrada ou 3,5% de entrada, tá, bom? Então, quer dizer, por isso que muita gente, às vezes, começa com a multifamília, tá? Porque a multifamília, ela te dá a chance de você morar na unidade, ok? Dá pouca entrada, no caso, seria 3,5% de entrada ou 3% de entrada, e você ainda ter o aluguel pra poder te ajudar no financiamento, tá? A pagar o seu mortgage, tá? Aí, quando você comprar a segunda casa, que seria, no caso, ah, agora, massa, agora eu não quero mais ficar morando de perto de inquilino, e eu quero, então, agora ter minha casa própria, quero ter minha single family, agora, por exemplo, agora eu tenho um filho, já tenho crianças, né? Então, agora eu quero ter um quintal de privado, então, agora eu quero ter uma single family. Então, quando você vai pra aquela single family, você pode comprar com os 3,5% de entrada, comprar, tá joia, gente? Então, isso é muito importante vocês entenderem, por quê? Porque tem gente que, às vezes, fala assim, ah, mas eu comprei a single family, achando que quando eu comprasse depois, o ok móvel, eu não teria que dar, né, uma entrada maior e tudo mais, então, eu quero dizer, preste atenção nessa questão, pra que você depois não venha errar, tá bom, gente? Então, as casas atualmente, elas estão no preço mais alto? Estão, porém, está ainda bom pra investir, por quê? Porque pra você investir atualmente, gente, olha só o aluguel que custa alto, né? O valor do aluguel, os pontos surdos aí fora, tá? O valor da casa está alto? Estão, mas está compensando comprar, por quê? Porque os juros são baixos. Então, quem comprou, por exemplo, há dois anos atrás, comprou, talvez, no valor mais baixo, porém, com os juros mais altos, ok? Quando quem está comprando hoje, está comprando, talvez, um pouco mais caro, talvez, não, certamente, mais caro, porém, com os juros muito mais baixos, tá? O que aconteceu? O mercado, ele subiu bastante, né, os valores das casas, mas não tanto como caiu os juros atualmente, né? Os juros estão ali, 2%, 2,5%, né? E a tendência, como eu falei no meu vídeo anterior, é que os juros vão começar a subir, já começou a subir, na verdade, tá? Já ouvi dizer em juros de 2,8%, 3%, tá? Então, depende muito, claro, voltando ao seu crédito, depende muito da sua pontuação de crédito. Então, se a pontuação de crédito for 640, você já começa, já, a pegar os melhores juros de mercado, tá? Se a pontuação sua for 700, melhor ainda. Então, quer dizer, depende muito do seu crédito, no caso, pra sabermos que pontuação, que juros, por exemplo, você vai pegar, tá bom? Então, por isso que é importante, gente, a gente realmente trabalhar lá no crédito, lá em cima, pra que quando você for comprar, você possa fazer uma excelente compra, ok? Porque você não quer comprar e ter ali um financiamento de 30 anos, pagando ali juros de absurdos, 5%, quando na verdade, atualmente, o juros tá de 2,8%, 2,5%, entendeu? Então, tá, então, quer dizer, gente, vale a pena sim, tá? Então, apesar dos juros estarem, os juros estarem bem baixos, as casas estarem bem altas, ainda vale a pena comprar o seu imóvel, ok? Por quê? Porque, na verdade, o aluguel, ele está propício, né? O aluguel está bem alto, então, acaba, né? Uma coisa com a outra, assim, quando se balanceia e você ainda continua fazendo um bom negócio, tá? E pra você comprar a sua segunda residência, eu trouxe também aqui três maneiras de você comprar, quer dizer, duas maneiras, na verdade, pra você comprar. Você pode refinanciar, muita gente, atualmente, estão com muita valorização dos seus imóveis, né? Muitos époros nos seus imóveis. Então, essas pessoas, elas podem refinanciar o seu imóvel atual e daí pegar esse dinheiro pra poder comprar o segundo imóvel e fazer o investimento, ok? Mas, às vezes, por exemplo, se você, você tem que pensar muito bem se realmente vale a pena pra você. Porque se você, por exemplo, comprou a sua casa há muitos anos atrás, não sei que você comprou a sua casa há 10 anos atrás, ok? Ou seja, 6 anos, 5 anos atrás. E você tá pagando já 5 anos, 10 anos em casa, tá? E se você for refinanciar esse imóvel, o que que vai acontecer? A não ser que você refinancie pra 15 anos. Aí, realmente, talvez valeria a pena, ok? você pegar o juros, talvez o juros seu, vamos dizer que o juros seu há 10 anos atrás tivesse sido 5%, tá? Ou 4,5, né? E atualmente ele tá 2,5, dependendo do seu juros. Então, vale a pena você refinanciar assim e pegar o dinheiro, ok? Mas, e acontece que você pagou 5 anos ou 10 anos já, né? Esse imóvel seu. Se você, no caso, fizer 30 anos de volta, é como se estivesse perdendo os 10 anos que você pagou. Tá seguindo o nosso sentido comigo? Então, quer dizer, gente, nem sempre, às vezes, vai valer a pena pra você fazer o refinanciamento, tá? Então, é muito bom você, às vezes, não só ficar focado nos juros. Ah, porque meus juros eram 5%, eu quero baixar pra 2%. Ué, mas e aí? Os 5 anos que você pagou lá atrás. E os 10 anos que você já pagou o seu financiamento, já pagou o seu mórbito? Então, quer dizer, você vai contar os 30 anos, né? Então, a não ser, como eu falei, né? Se você realmente voltar, voltar não, se você fizer o refinanciamento pros 15 anos ou pra 10 anos, aí realmente é muito bom, né? Se você puder fazer isso. Agora, existe uma outra forma de você fazer, que seria, é pegar o Line of Credit. Eu tenho muitos clientes que me ligam sobre esse assunto, tá? Porque não é falado com muita frequência também, tá? Existem vários bancos que fazem, o Banco de Silvio faz, o Banco da América faz, a Sandra André faz também, tá? Eles têm excelentes programas de Line of Credit, ok? Então, a linha de crédito, o que que acontece? Você tem a valorização do seu imóvel, é como se você pudesse refinanciar a sua casa. Só que você não mexe no seu financiamento de sua casa atual, ok? Então, vamos lá dizer que você tem a valorização da sua casa ali de 200 mil, ok? Então, você tem direito de pegar 80%, 75% desse valor da valorização e usar pra entrada da outra casa, ok? Então, você não vai mexer no seu financiamento da sua casa. Então, vamos dizer que você tem ali 15 anos pra poder pagar a sua casa ainda. Então, você vai continuar com os 15 anos, você vai continuar com o mesmo juros que você tinha antes, você não mexer em nada no seu financiamento da sua casa atual, ok? Você só vai, na verdade, pegar uma linha de crédito que vai puxar da sua casa pra um financiamento que vai ficar como se fosse interligado, ok? Então, vamos dizer que você um dia venda essa casa, você precisa pagar esse financiamento, tá? E também, outro detalhe, que você pode pagar, quitar essa linha de crédito antes, em um ano se você quiser, dois anos se você quiser, tá? Então, normalmente a linha de crédito você faz pra um curto período, tá joia? Agora, pra você que tá pensando em investir no imóvel e fazer talvez um flip, tá? Seria o hard money, né? Tem um financiamento chamado hard money, tá? Que é o hard duro, money de dinheiro, né? Então, você faz esse financiamento também que é em curto prazo, tá? Ele é um pouquinho mais alto esse financiamento, os juros dele é um pouquinho mais alto, mas não, ele não tem, não precisa, o seu crédito pode estar em 600, que ele te faz o empréstimo, tá? Então, eles não checam o crédito, você, é fácil de pegar esse financiamento, qualquer invalidade pode pegar esse financiamento, e por isso que tem muita gente aí, muitos construtores que constroem suas casas, porque o banco, eles dão o financiamento, dão tanto do terreno, como também da construção no si, tá? Então, o hard money, ele seria um financiamento, assim, excelente pra quem tá fazendo um investimento, no caso de um flip, né? De quem tá querendo construir um imóvel pra poder revender, porque se você for fazer um flip pra você morar, isso não existe, você não poderia fazer, tá gente? Porque o flip, na verdade, o juros é mais alto, e você não teria 30 anos pra poder pagar pra casa, tá? Você teria que pagar ele diário, então, normalmente, o flipper, ele faz o flip da casa em 4 meses, 6 meses, tá bom? Então, esse aí é um assunto rapidinho que eu ia passar pra vocês, tá bom? Porque eu quero poder passar já pro Luiz a palavra, tá? Então, eu quero, se você tiver alguma pergunta aí pra poder fazer, pode fazer a pergunta, se por acaso eu tiver já pro Luiz, e você tiver alguma pergunta que talvez, você não me fez aqui no ar, nem ao vivo, pode deixar a pergunta pra mim ainda, porque depois eu vou dar uma olhadinha no vídeo e vou estar respondendo pra vocês, tá? Agora, também, se tiver alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, que foi bem rapidinho mesmo, gente, porque eu tenho, né, o convidado especial de hoje, é só me ligar também no 508-509-5996, ok? Também pode entrar lá no meu Facebook, tá? E me mandar mensagem ali também, rapidinho, eu respondo também, tá? Tem também ali o meu WhatsApp, pra você que tá no Brasil pensando em comprar meu móvel nos Estados Unidos, eu tenho várias pessoas que me contatam no WhatsApp lá no Brasil, tá? Pensando em investir aqui nos Estados Unidos. Então, gente, olha, é só mandar mensagem ali, e vai ser um prazerzão poder, então, explicar pra vocês como funciona o financiamento aqui. Apesar de eu não ser, tá, banco, tá, gente? Eu não sou banco, eu, na verdade, trabalho como corretora, tá? Eu quero poder explicar também, bem rapidinho, pra vocês aqui, que eu sou corretora de imóveis aqui nos Estados Unidos, então, eu faço pra você de mostrar o imóvel, tá? Então, eu sento com você, tá? Eu converso com você sobre o investimento que você tá pensando em fazer, quer seja comprar pra você morar, quer seja pra poder investir no imóvel, né, numa multifamília, ou que seja um apartamento. Eu tenho vários clientes que já compraram, tanto multifamília, com apartamento, né, investimentos, como também tem clientes que compraram pra poder morar, né? Então, quer dizer, eu posso estar sentando com você e tá te dando toda uma análise, né, do que você tá pensando em fazer e qual seria a melhor forma pra você, então, adquirir esse imóvel e ser sucesso pra você mais tarde, né? Porque o meu intuito é esse, tá? É que você tenha sucesso, porque se você tiver sucesso, eu também tenho, tá? Se você tiver sucesso, com certeza você vai estar me indicando mais tarde, tá bom? Então, esse é o meu trabalho, tá? de sentar com você e explicar sobre a financeira de casa, sobre como adquirir o seu imóvel aqui nos Estados Unidos. E eu, então, vou com você passo a passo, tá? Sobre o financiamento, no caso que eu falo aqui, eu sei bastante, por quê? Porque eu já trabalhei, na verdade, com o financiamento de imóveis, né, há muitos anos atrás, quando eu comecei. Então, o que acontece? Eu sei bastante sobre isso, tá? Então, a gente sabe bastante sobre imóveis, graças a Deus, por isso. Então, já estou no mercado há 17 anos, como muitos de vocês sabem aí já, né? Esse belíssimo local onde eu estou aqui agora, gente, é o meu escritório, né? Então, o escritório tá novinho, novinho folha, ele tá lindo, maravilhoso. Eu estou aqui na 969 da Ponta Street, em Prêmio, nós temos, na verdade, oito escritórios espalhados aqui, tá? Em Massachusetts. Então, eu posso te encontrar, quer seja nesse escritório aqui, como pode ser no escritório de Maldon, de Franklin, de Holliston, Rappentown. Então, a gente tá em todo o local aqui em Massachusetts. Então, eu posso te encontrar com vocês e poder estar te assessorando a melhor forma possível. Tá bom, gente? Então, obrigada a vocês que estão aí assistindo o live, tá? Deixem suas perguntas. Se você chegou aí agora, talvez não ouviu lá no iniciozinho, você pode, então, depois de terminar esse vídeo, ele vai estar ali gravado pra você, você pode voltar, então, lá e ouvir o que foi falado, tá, jóia? E, então, me contactar, tá bom? 508-509-5996, tá bom? O meu canal lá no YouTube também, gente. Você pode também me contactar lá, tá, jóia? Então, agora eu quero ter o prazer de convidar, eu vou me levantar aqui pra poder receber essa ilustre pessoa aqui, que é o Luiz Mendes. Luiz Mendes, vem aqui com a gente. Obrigado demais. Prazerzão. Prazer em todo mundo. Muito prazer ter você aqui, tá? Obrigadão pelo seu tempo, pelo seu tempinho, pra chegar, então, aqui no meu escritório e a gente poder, então, conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Gente, olha, o Luiz, eu vim conhecer através, na verdade, do Facebook, né, Luiz? Então, o Luiz tá sempre lá curtindo, né, minha página e fazendo comentários e tudo e eu comecei a, né, olhar, o Luiz, o que o Luiz faz, né? Eu falei, bom, quando eu analisei, por certo, o que o Luiz faz, eu achei super interessante, eu falei, ué, por que não trazer, então, o Luiz pra poder me falar sobre esse assunto tão importante, então, eu vou deixar o Luiz falar, né, Luiz, sobre o que você faz pra gente, tá? Então, introduz pra gente aí, você tá pra lá? Tá, Joana. Meu nome é Luiz Mendes, eu sou proprietário da Boston Restoration Solutions, é uma companhia que presta serviço de emergência. Eu não sou bombeiro, mas se você, porventura, tiver algum problema com água dentro de casa, um vazamento através de canos ou então se entra água no basement que ninguém sabe de onde vem, Marcia. Então, esse é meu trabalho pra ir lá e identificar de onde está vindo a água e assim que a gente descobrir exatamente a causa, por que que o basement está molhado, ou a cozinha, ou o banheiro, ou a laundry room, a gente tem um equipamento próprio que a gente usa para identificar a umidade, é uma câmera que ela é thermal image. Interessante isso, hein? Isso. A gente chega na casa, tira a foto da casa, tanto do lado de fora, como do lado de dentro, e a gente consegue analisar e mostrar pro cliente aonde está o problema. E aí a gente mostra uma série de opções para que o cliente possa tomar a decisão. Geralmente, os incidentes que acontecem nas casas de alagamento, de cano estourado, tem cobertura de seguro. Certo. E aí a gente explica sobre isso. Você entende sobre isso também? Exatamente. Você pode então auxiliar o cliente sobre isso? Posso. Gente, olha só, eu conheci lá no Facebook, e aí o que aconteceu? Eu tive uma situação que aconteceu de uma cliente, né? Quer dizer, ela na verdade, ela cobrou o imóvel dela há muitos anos atrás, e no entanto, ela teve um problema na casa dela há um tempo agora atrás, e na verdade, não foi que entrou a água do mesmo a dela, o cano da casa dela estourou. E ela me ligou desesperada, Marcia, eu ouço você falar nos seus lives, e eu queria saber se teria como você me ajudar, né? Aí, como eu já tinha conhecido, né, o Luiz, eu falei, gente do céu, acho que o Luiz vai encaixar certinho para a situação dessa cliente. Então, eu tiquei o Luiz para essa cliente, e ela conversou com o Luiz, e ela ficou assim, apaixonada por você, né, Luiz? Obrigado, Marcia. Ela ficou apaixonada pelo serviço do Luiz, então ali só confirmou para mim que realmente o Luiz é um profissional, assim, de gabarito, né? Um profissional que realmente eu teria que trazer para o meu lado, né, para poder explicar mais, porque a comunidade, às vezes, Luiz, a gente, às vezes, não sabe, é o maior desespero, né? Eu dou água no meu mesmo, às vezes eu fico desesperada, meu desespero, mas o que vai acontecer, como vai ser? Igual essa cliente, né? O cano dela estourou, gente, e ela tinha água até o joelho no mesmo dela, então ela ficou desesperada. Aí foi quando o Luiz entrou e talvez deu uma ajuda lá, né, Luiz? É, o nome da cliente é Geralda, ela nos ligou e explicou exatamente o que aconteceu e a gente pôde orientar ela, mesmo depois dela ter contratado uma outra companhia, não porque ela quis, mas porque o seguro, de uma certa forma, impôs para ela aquela companhia. Ela não sabia que ela podia escolher. Ela pode escolher, então. Ela pode escolher. Então, o que acontece? Quando você tem um incidente na sua casa ou no seu comércio, se você, se for um horário comercial e você acabar ligando para a sua agência de seguro ou para o seu próprio seguro, eles mesmos vão enviar o pessoal deles, mas na maioria das vezes o seu seguro pode ser até o melhor, mas talvez eles não tenham uma conexão boa com o vendor. Com o vendor. Entendi. O caso da Geralda, ela tinha um seguro muito bom, ela tem um seguro muito bom, só que a seguradora enviou uma companhia que não era tão boa assim. Isso. Ela comentou que demorou os envios, que ela ficou desesperada, porque estava cheia de água mesmo. Eu falei, gente, coitada dessa pessoa, coitada dela. Aí o Luiz teve que tentar poder entender. Porque, mesmo assim, nós sem ganharmos nada, apenas com informação. Isso. Nós fizemos o que a Márcia faz. Com a Márcia Peçanha, você só ganha. Você só ganha. Eu estou ganhando aqui e vocês estão ganhando aí a informação. Informação, isso. E a Geralda ganhou um conhecimento através de você, que eu passei para ela, para que ela pudesse minimizar os estragos, aquilo que ela perdeu com essa companhia, que fez um serviço não muito bom. Não estou aqui para maldizer a companhia. Eu só estou afirmando que existem companhias melhores. Ah, não, com certeza. Acho que em todo ramo, né? Exatamente. Em todo ramo tem os bons e tem os que não são tão profissionais. É verdade. Um dos é ruim, mas os profissionais e os não profissionais. Tem os cutting corners. Isso. Tem aqueles que, infelizmente, eles cortam as curvas e não fazem tudo certo. E aí, muitas vezes, às vezes, a gente, com o inglês imitado, né? A gente não sabe como é que vai chegar e explicar aquela situação, né? Exatamente. Então, a gente tem alguém que fala nossa língua, eu acho que é importante demais, né? É, a vantagem, por exemplo, eu não quero que você tenha um incidente. Ninguém quer ter um flog, um fire, ninguém quer ter isso na sua casa. Mas são coisas que a gente não pode evitar, às vezes. Então, eu recomendo você, literalmente, ligar com um profissional. E eu estou aqui, através de você, obrigado, para me apresentar para a comunidade brasileira que a Boston Solutions, BRS911.com, está aqui para servir a comunidade. E nós temos um conhecimento de 17 anos. Uau! Só nesse ano. Bastante tempo. Só nesse ano. Então, tem experiência na vantagem. Então, me conta, como é que você faz, então? Então, o cliente, ele te liga e ela, talvez, malate, há alguma vez, né? O que você faz? Qual seria a primeira, assim, precaução que você teria numa situação médica? A primeira coisa que a gente vai fazer é acalmar o cliente. Porque, na maioria das vezes, quem nunca teve um flog, quem nunca teve um incidente dentro de casa, se apavora. Apavora? Nós, primeiros, chegamos, vamos acalmar o cliente. Vamos ter certeza que está todo mundo bem primeiro. Primeiro, o que vale é a vida. Claro, com certeza. Vamos ver se não tem ninguém machucado, se está tudo ok. Já ligaram para o bombeiro, já fizeram tudo aquilo que os officials têm que fazer. Agora é o meu trabalho. Agora eu entro dentro da casa, eu começo a fazer a extração da água, com um equipamento próprio que a gente tem dentro da companhia. Assim que a gente extrair toda a água, não houver mais entrada de água na casa, a gente vai começar a fazer o cerato dos equipamentos. Um cerato, um drying process. A gente vai começar a instalar humidifiers, fans, blowers, ventiladores, para que a gente possa começar a mover aquela umidade, levantar ela para o ar, sacar ela através do lubrification. do que o meu pai. É um processo que demora mais, às vezes, de três a cinco dias. Mas é muito melhor você tratar a casa, cuidar da casa, do que você deixar querer que seque sozinho. Não. O que aí pode acontecer? Pode acontecer o mofo. O mofo. O mofo. Isso aí é terrível. E aí o mofo, se a seguradora souber que foi você que gerou o mofo, eles não cobrem. Viu, gente? Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Agora, me fala aquela questão de que, por exemplo, a casa, ela tem o tampão, né? Ela tem aquela máquina, o tampão, gente, é aquela máquina que puxa a água para fora. Ela joga a água para fora. Então, é um buraco que existe lá no mesmo, né? Algumas casas têm, por precaução. Outras casas têm porque, realmente, o nível de a bolsa de água, ela é alta. Então, às vezes, a frequência, se você não tiver, vai entrar a água no mesmo, certamente. Então, o que acontece? Existe essa bomba, tá? Então, se essa bomba, por exemplo, ela estoura, o que acontece? Você não está em casa, de repente, você está no Brasil, né? E essa bomba estourou e você está chovendo muito, o que acontece? O que você faz? Marcia, você é inteligente demais. Eu gostei da pergunta, porque esse problema de bomba acontece exatamente nesse período. Verdade. Porque a neve está aí derretendo. Nós tivemos alguns dias de chuva. Então, o que isso acontece? Aumenta o lençol de água. O lençol de água vem à flor da terra e fazem com que as sun pumps, ou as bombas que jogam água para fora, trabalhar com excessividade. Isso. Isso pode queimar a bomba, pode estourar a bomba, como você falou, ou pode ter um defeito na bomba. Ou, talvez, se faltarem energias, porque faltou energia no neighborhood, Aí, o que acontece? A bomba para de funcionar. Se a bomba para de funcionar e não puxa a água para fora, a água vem para dentro de casa. E aí, o seguro cobra? E aí, se for uma falha da bomba, Marcia, o seguro cobra. O seguro cobra. I didn't know. Eu não sabia. É a minha primeira vez. É o first home home buyer. Tudo o seguro vai analisar. O importante é você ter a sun pump. Se você tem a sun pump e você tem o groundwater, a água que veio debaixo do lençol de água, Então, é 99,9% que você vai ter cobertura. Que vai ter cobertura. Vai ter cobertura. Então, gente, preste atenção nisso aí. O seu seguro, normalmente, vai cobrir, então, né, na realidade, se acontecer algum tipo de problema como esse. Exatamente. Tá bom? Agora, se, na verdade, você não tiver o sun pump e entra água no seu mesmo, porque a bolsa de água, o lençol de água e a água. Está, isso. Outra questão muito inteligente. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, tem casas que elas são localizadas perto de lakes, perto de Thames, perto de rivers. E se essa casa nunca teve um sun pump e, por alguma causa, a water table, o lençol de água e muita chuva caiu, o water table subiu, o lençol de água subiu. Então, forçou a água a vir pelos cracks da foundation. Isso. Isso aí, aí a gente chama de groundwater. Na maioria das vezes, não tem cobertura. Gente, engraçado, né? A impressão que dá é que teria que ser contada. Mas é por isso que entra, então... O Flood Insurance. O Flood Insurance, gente. E o Sun Pump. Então, o que acontece? Quando você compra o imóvel e aquela casa, ela está localizada no Flood Insurance. No Flood Insurance. No Flood Zone. No Flood Area. O seu banco, quando ele te fizer o financiamento, ele vai mapear para você. Então, se ela estiver localizada numa área que tiver a probabilidade grande de ter um Flood, né? De ter uma enchente, você vai ter que pagar um seguro extra, que é o chamado do Flood Insurance. Do Flood Insurance. É do Flood Insurance. Tá bom? Então, além do seu seguro normal, o Mestre Insurance, se você paga na sua casa, você vai ter também o Flood Insurance, que não é barato. Não é barato, mas... Não é barato. O Mestre Insurance é considerável. Um Mestre Insurance é considerável. A gente vai falar de 2.500 a 5.000 dólares. Certo. Então, o que é 500 dólares perto dos 2.500? Então, vale a pena que você tenha o seguro. Com certeza. A gente não quer que ninguém tenha o Flood. A gente não quer que ninguém precise usar o seguro. Mas, é muito melhor ter do que não ter. Com certeza. É igual o nosso seguro de saúde. Exatamente. A mesma coisa. Então, a gente não quer usar, a gente não quer ficar doente, ir para o hospital, ir para o médico, né? Mas, a gente tem que precaver, né? A gente tem que ter o seguro para poder, em caso de necessidade, de uma emergência qualquer, a gente poder saber para onde ir. E por que tudo isso é importante, Márcia? Porque você tem que sustentar a Boston Solution? Não. Você está protegendo a sua propriedade. Isso. Sua família. Seu bem maior, sua família e sua casa. Aquilo que você ensinou aqui para a pessoa adquirir, ela pode perder com o Flood. Gente, imagina só, né? Bem falado, viu? Bem falado, Luiz. Imagina só você trabalhar esse tempo todo, gente. Está ali dois anos, três anos, trabalhando no seu crédito, né? Aguardando dinheiro para poder dar de entrada na sua casa. Você está ali suando, pagando o seu mortgage, né? O seu financiamento. E, de repente, você deixar a sua casa ir assim, do nada, né? Verdade. Então, quer dizer, acho que não vale a pena. Realmente, é bom você ouvir os conselhos de um profissional, para que você possa realmente tomar decisões certas, né? Certas. Então, isso é muito importante. Agora, vamos dar um outro exemplo, então, sobre o que você faz, né? Você faz, no caso, a restauration... Deixa eu ler a tua camisa. Ô, desculpa, Márcia. Isso parece o que ele faz, tá? Me perdoem o das costas. É, ele faz o humidex, o flod, né? Que é, no caso, a água, o mesmo nome agora. Ele também faz, fala sobre o bolo também, tá? E o fire, mas eu ia falar depois sobre isso aqui, tá, gente? Vamos ter uma outra live, se assim você permitir, né, Márcia? Vamos tirar. Claro, com certeza. Obrigado, Márcia. Então, gente, hoje, a gente quer falar mais sobre a questão do flod. Da água. Da água, tá. Por causa da temperatura aí, que é uma temperatura anormal para o mês de fevereiro. Isso. É, eu tive uma casa agora, engraçado, que recentemente, uma casa que foi fechada, né? E o cliente bobeira, sabe? Bobeira mesmo. O dono da casa, ele mudou da casa, a casa era vazia, né? O mesmo é sequinho, nunca é claro, mas agora com essa neve toda derretendo, o que aconteceu? Um simples, talvez, de mover a neve encostada no final da palestra, na fundação, né? Porque estava muito lotada de neve, no cantinho, a água, ela escorria em volta da casa, fazendo assim. E quando ela batia aqui, ela não tinha para onde ir, porque estava, a neve, viu, congelou, né? Com aquela pedra de cheiro muito grossa. Concentrou. Concentrou ali. Então, a água, não estava podendo entrar em lugar nenhum, a água estava indo para onde? Não dá salto. Só tinha que descer. Só tinha que descer. Então, quando eu vintei na casa, para poder fazer o final, eu vi que estava vazando um pouquinho de água ali. Aí eu peguei e já falei, né? Fui para o dono da casa, estava acontecendo. Então, aí o meu cliente, exatamente, ele foi lá, tirou, quebrou aquele gelo e ele falou, Márcia, acabou. Não tem mais água, não tem mais água. Mas graças a Deus. Então, o que eu quero dizer, gente? É importante, até no mesmo, em situações como essas, né? Talvez de pouca água no mesmo, de você saber tratar a sua casa por fora. Para não chegar a entrar na sua casa, não é só mesmo? Quando o basement é unfinished, que não é finalizado, que são paredes de concreto, é muito mais simples. Ah, com certeza. E aí é só você reposicionar as galhas, as calhas, remover a neve que está em volta da casa, você resolve o problema. Mas mesmo assim, você tem que secar o concreto. O concreto, ele é designed to be wet, mas ele demora vinte e um dias para secar. Vinte e um? Vinte e um dias. Ah, eu não sabia. Então, o que que acontece? É importante você se acelerar com um deumidification scenario, para ter aquilo seco, para não dar aquele cheirinho de gato molhado. Agora, uma coisa. E se o basement for terminado? E você não está vendo as paredes ali, porque tem sheetrock, está pintado a paredes e tudo mais, você não está vendo lá a fundação da casa. Como você vai analisar se o basement é terminado? Se não tem água lá dentro, nas paredes, se não tem ovo dentro do basement? Então, outra pergunta inteligente. Você vai ter que parar de fazer essa pergunta inteligente para mim, porque eu vou... Então, essa câmera aqui que eu mostrei no começo para todos aqui, é essa câmera que vai dizer exatamente aonde está a umidade no seu finish basement. Porque eu não vou chegar lá e abrir a parede e estragar o seu basement para ver aonde está a água. Ah, então você não precisa quebrar. Não preciso quebrar nada com isso aqui, Márcia. Eu chego e mostro para o cliente exatamente onde é o ponto que a água entrou e aonde precisa ser tratado. É lógico que cada caso é um caso. Por exemplo, em finish basement, na maioria das vezes, tem insulation. Se tiver insulation envolvida no cenário, talvez a gente vai ter que fazer algumas invasões, cortar alguns pedacinhos para poder injetar o lubrification, o ar lá para poder secar. Mas se a câmera me disser que não há insulation, a gente pode dry as is. O que é o dry as is? A gente faz o ceráculo nos equipamentos, 3 a 5 dias, está tudo seco, a vida voltou ao normal. Ah, que legal. Deixa eu perguntar uma coisa agora sobre o basement. Vamos dizer que o basement, ele seja um basement que não seja terminado, tá? E tem um link naquele basement, tá? E tem passamento naquele basement, mas devido ao crack. Porque tem um crack grande naquele basement. Porque eu sei que tem companhias que fazem... Que mexem só com isso. É, que mexem só com os braços, bem na parede. Eu sei tudo isso. Então, quer dizer, você, no caso... Se você vê, por exemplo, um vazamento do basement, que tem um crack muito... Com aquela gap, bem, bem, largo. O que é que você faz? Como é que seria o seu trabalho? Eu, na verdade, é o seguinte. O meu trabalho é secagem. O meu trabalho é prevenir secondary damage. O meu trabalho é para que você não gaste mais dinheiro futuramente. O meu trabalho é para que você seque a sua casa. Agora, quando tem aonde vem a água e como ela vem, eu vou mostrar para você. Olha, o problema é aqui. Se não for a minha área, eu vou indicar alguns profissionais para você vender naquela área. Por exemplo, no caso do crack, existe uma companhia que mexe só com isso. Isso, eu não amo. Então, eu vou indicar a companhia que mexe com isso. Tem companhias excelentes aí, pode? Exatamente. Mas o meu trabalho é make sure a sua casa está healthy para você, para a sua família, para que você possa continuar vivendo na casa, mesmo com o incidente que ocorreu. Entendi. E aquele cheiro, então, de úmido, você consegue tirar? O cheiro de úmido, eu faço ele desaparecer, Marcia. Desaparece? É. Sério? Eu sou uma companhia, Auto Control Guarantee. Tá aí, gente? Eu removo o cheiro com garantia. Engraçado que, a gente entra na casa, né? Às vezes, o besma é um besma não terminado. E quando você desce naquele besma, às vezes você sente aquele cheiro de úmido. Musty. Musty. Que que se chama? Mista. Então, aquele cheiro de úmido. Quando eu desço no besma, eu já falo para o cliente, que eu sou bem sincera. Então, quando eu desço no bem, eu falo, esse besma tem cheiro de úmido. Tem cheiro de umidade esse besma, entendeu? Ou então, quando é tanto de óleo, tem aquele cheiro de óleo forte, né? Caso de óleo, eu acho que não tem esse cheiro forte de óleo, às vezes. Então, quer dizer, quando eu desço no besma, pela experiência que eu já tenho de mercado, né? Eu já sei, já se o besma é um dos eneus. No verão, Marcia, se você me permitir, a gente vai falar sobre a umidade. Aí eu explico o que a gente deve fazer. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar, sim. Então, o que acontece? Nessa época do ano, então, o importante é você sempre vigiar o seu besma, porque você está secinho. E, na verdade, no verão é que você vai sentir mais aquela umidade? Sim, porque no verão é úmida. A umidade do verão é muito mais alta. E os besmas que geralmente são úmidos, triplicam a umidade. Aí a gente já usa um outro aparelhinho diferente. É esse aparelho aqui. Ok. Esse aparelho, ele neve quando a umidade está muito alta. No verão? No verão. Ok. Então, o que acontece? Quando a umidade está altíssima, a gente faz o Relative Humidity. A gente chama de RH. O RH. Não o RH do RH do Brasil. O RH nosso aqui dos Estados Unidos. RH. Relative Humidity. Então, quando essa máquina, esse Moistimeter, me diz que a umidade no besma está altíssima, aí a gente tem que entrar com um plano de ação para manter a umidade num nível que possa viver dentro da casa. Então, aquele simples desumidificador resolve? Não resolve. Não resolve. Muitas vezes não resolve. Não. Aí, me perdoe, vou ter que virar a descosta de novo. Aí o que resolve é o Lumidex. Ok. É uma outra máquina que no verão eu gostaria de trazer ela aqui e mostrar para você. Ah, então vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Mas existe solução para a umidade do besma aqui em New England. Existe solução. Existe solução. E nós somos solução. Gente, eu acho que para tudo, na verdade, existe solução, né? Exatamente. Para morrer aqui não, né? É. Para morrer não tem jeito, né? Não tem jeito. Todos nós temos que passar por isso mesmo. Então, gente, olha, o Luiz, ele é um profissional na área de água do besma, né? Então, você pode contratar o Luiz, então, um 781-299-6124. Tá? 781-299-6124. Isso mesmo. E esse é o telefone de Luiz? Tá, esse aqui é o telefone de emergência. Ah, de emergência. Esse número que você passou é o meu celular. Você pode me ligar direto. Ah! Pode ser? Pode ser, sim. Odei errado. Indicação da Marcia? Como que eu não vou atender? Agora, o nosso telefone de emergência é o 781-335-0911. Tá vendo? O 911. Ah, é verdade. 781-335-0911. Ou, se você é um high-tech, se você gosta muito das redes sociais, do computador, brs911.com, brs911.com, bostonrestaurationsolutions911.com. Gente, então, olha, o telefone do Luiz é um telefone que eu já soubei no telefone. Obrigado. Já soubei no meu celular. Obrigado. Porque, pra mim, e eu, inclusive, dei o telefone com outra pessoa, tá? Eu preciso te contar, né? Você falou que você vai me ligar. Que ele, na verdade, o que aconteceu com esse cliente? Ele, a esposa, ele tava grávida, ela foi ganhar no ENEM, e ele foi pro hospital com ela, biologicamente. Quando ele chegou em casa, de volta, do hospital, choveu muito aquela noite, o mundo foi terrível, né? Choveu muito aquela noite, e aí, ele, quando chegou na casa, tinha água no bênção dele. Tava cheia da água no bênção. Aí, ele ficou desesperado. Aí, ele me concorreu, e ele falou, mas, do céu, o que eu faço aqui? O que aconteceu? Eu falei, sué, esse comentário, a sua bomba aí, ele foi olhar a bomba dele, tinha que grávida. Então, no caso, segurou o cobrido, né? Exatamente. Segurou o cobrido. Então, ele foi só um tudo, né? Vamos dizer assim, né? E, pra finalizar, pra ninguém ficar triste mais, water is better than fire. Olha, Ana. Verdade. Tá aí, gente. Se você acha que a água estragou, acabou com a sua vida, não se importe. A água, a gente... Não é que goes to dry. É verdade, o fogo não, o fogo. O fogo é mais complicado. Mas, também, tem solução. Tem solução, mas é um pouquinho mais difícil, né? Isso. Então, gente, olha, o telefone do Luiz, anotem aí, 781-335-0911, tá? Dê uma ligadinha. Só os telefones aí, com você, porque, quem sabe, às vezes a gente não quer usar, né? Espero que você não precise ligar. Eu espero também. Mas, quem sabe, às vezes você precise, ou talvez um amigo seu, de repente, tem uma emergência, né? Às vezes, estourou o cano, como daquela dona, né? De contou da Geralda, estourou o cano da casa dela, e ela precisou, de repente, desesperada, ela me ligou, passeou o telefone do Luiz. Gente, é um número que todos nós precisamos ter no nosso celular, tá bom? Então, além do meu telefone aí, 508-509-5996, você precisa também ter o telefone do Luiz, tá? Jóia? Então, anota aí. E eu espero que vocês, então, tenham gostado desse nosso assunto aqui hoje. E eu terei o prazer de ter você aqui de volta para falar sobre outros assuntos também, tá? Hoje só, Márcia, quando você precisar, com Márcia Pessanha, você sempre ganha. Obrigado, Luiz, brigadão. Eu agradeço demais pela sua presença aqui, tá? Mediante esse tempo. Prazer é nosso. Pra poder vir falar com a gente. A gente teve aí um número altíssimo aí de pessoas com a gente. Acho que acima de 2 mil pessoas assistiram a gente. Que bom. O que foi muito bom pra gente, né? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram com a gente aqui no Mais um Live. Tá, gente? Obrigado, obrigado mesmo, tá? Eu faço esse Live aqui pra vocês toda semana. Então, se não for por causa de vocês, eu não estaria aqui, né? Então, estou aqui por causa de vocês. E eu quero agradecer a vocês aí que estão sempre me indicando. Estão sempre fazendo comentários nos meus vídeos. E me ligando, e elogiando, né? Os Lives da semana. E agradeço demais a cada um de vocês, gente. Então, eu espero ver vocês na semana que vem. E mesmo no canal, mesmo horário, 8 da noite, na quarta-feira. Estarei aqui com vocês. E então, espero vocês comigo. Luiz, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigadão, hein, tá? Valeu mesmo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau.